O Pikachu, por que ele não evoluiu depois de tanto tempo? Ele deveria ter evoluído no Raichu há tempos, não é? Bom, o Pikachu é tão forte e ainda não evoluiu, então eu acho que eu posso esquecer do meu Torchic evoluindo a qualquer hora. Não é assim, May. Não dá pra comparar o Torchic e o Pikachu, porque eles evoluem diferente. Pikachu. Quer dizer que tem dois tipos diferentes de evolução?